Música Olha só, chegou o dia que é o grande sorteio do dia das mães aqui do Alto Posto Ariquemes Olha só como é que tá ficando esse posto, tá ficando lindo demais Posto Ariquemes com uma nova fachada, uma nova identidade pra melhor te atender Tá ficando bonito né, e olha você já sabe viu, comprando aqui no Alto Posto Ariquemes Você concorre a combustível de graça, e hoje vamos sortear dois cupons dos dia das mães E o pessoal já está todo mundo aqui pronto, animado, você já conhece essa turma É a equipe do Alto Posto Ariquemes e tem pessoas especiais aqui hoje viu Mamães hoje estarão participando desse sorteio Olha só que bacana, além do sorteio que a gente vai fazer hoje, você já sabe Essa aqui é a urna, olha só a quantidade de cupons que tem aqui dentro Hoje a gente vai presentear as mamães do Alto Posto Ariquemes viu E também os maridos vão levar os presentes pras esposas, pras mamães hoje Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso Tá aqui a chefa, a Cristiane Cristiane, graças a Deus mais um sorteio, sempre é um sucesso A gente vê a urna lotada, porque o pessoal participa Vem, adquire um combustível de qualidade e tem a possibilidade de levar o combustível de graça Sim, claro, só no Alto Posto Ariquemes, você abastece, preenche o cupom na mesma quantidade de litros que você abasteceu e pode ser o contemplado de hoje É uma promoção que veio para ficar Sim, cinco anos já, parceria aí com o Bronca da Pesada, Patrícia, Ricardo, estamos muito satisfeitos e nós vamos continuar Tá certo, vamos conversar com o pessoal que está aqui hoje Qual que é o seu nome? Lidiane Trabalha aqui no posto? Trabalho Qual que é o nome da filha? Do filho? Gabriele e Matheus Gabriele e Matheus, estão em casa Estão em casa É E como é que eles são? Qual que é a idade deles? Matheus tem 17, a Gabriele tem 9 É E eles são sapecas, são quietinhos, como é que são as crianças? São bonzinhos São bonzinhos, é E é bacana, né, o filho em casa, é a alegria do dia a dia, né? Isso mesmo Tá certo E você, qual é o seu nome? Noemi Trabalha aqui no posto? Sim É Quanto tempo já? Tem nove meses Nove meses, né E essa filha? Sim Qual que é o nome dela? Luísa Quantos anos? Quatro anos Quatro anos Oi, princesa Oi Tudo bem com você? Sim Qual que é o seu nome? Luísa É Você é esperta? Gosta de estudar? Sim É Eita, fala bastante ela, né? Conversa bastante Que bacana Vamos aqui do lado aqui, ó, falar com o restante do pessoal Eu já falo com você, tá? Não é seu dia, tá? Tranquilo É Gosta de estudar? É São gêmeos eles São gêmeos eles? É Vai ter uma diferençazinha, né? Eles não são gêmeos idênticos, né? A gente sabe Qual que é o seu nome? Mikael Tem quantos anos? É Você tem quatro anos também? Esse aqui é seu irmão? É Você gosta de estudar? É Tá feliz? É Já deu o presente do dia das mamães, já? Já não? É papai Tem que presentear a mamãe É Vai ajudar no sorteio com a gente hoje? Vai? Tá bom Tá aqui, ó, o pessoal que trabalha também Essa aqui a gente já conhece, tá? Essa também a gente já conhece, né? Aí, Beth, qual que é o seu nome? Elia Quanto tempo já que trabalha no poço? Cinco anos É E mamãe? Mamãe É, você é sua filha? Não sabia Eu não sabia Qual que é o seu nome? Emanuela É Ela é uma boa mãe? Sim É Ela briga muito? Não Não? Mentira, briga Briga muito E como é que é esse dia especial, esse dia maravilhoso que é o dia das mães? É muito importante, a gente se sente realizado, né? Porque ser mãe completa O amor que a gente não conheceu com o filho, a gente perdoa, a gente passa por cima de muita coisa, então ser mãe é tudo Ah, com certeza E a gente percebe, agora falando sobre o posto, que o posto está com uma nova identidade, né? A nova marca da Petrobras veio para o posto Seriquemes e o posto ficou lindo, né? Ficou, ainda não está completo, está faltando ainda os ajustes finais, que a gente vai terminar o forno, pintura de piso, ainda está faltando o próximo sorteio, já vai estar todo padronizado Mas já se nota a diferença, parabéns, está lindo o posto Muito obrigada Tá certo Meu jovem, vem aqui, já vamos fazer o sorteio Agora a pergunta que não quer calar, a esposa está em casa, né? Sim, com certeza E o filhão? Também O filhão já presenteou a mamãe, já? Sim, inclusive o presente dela vai chegar amanhã porque está vindo a caminho, né? Está vindo de que o presente? Ele está vindo via correio Via correio? Isso Já pode dar uma dica do que é o presente ou vai deixar só por... vamos deixar quieto, né? Vamos deixar quieto, acho que é melhor só por um momento mesmo, né? Fazer uma surpresa Qual que é o nome da esposa? Francê Nilde Manda uma declaração de amor para a esposa, que ela está assistindo o senhor agora, né? Vamos fazer uma média em casa, né? Fazer a felicidade da esposa O Francê Nilde, eu quero dizer para você que você é tudo para mim Você é a pessoa mais importante da minha vida e que eu te amo muito E feliz dia das mães Aê! Você ouviu isso aqui? Rapaz, alguém vai ficar muito feliz quando chegar em casa hoje, né? É isso mesmo Parabéns Obrigado Cristiane, vamos preparar para a gente fazer o sorteio? Vamos lá, menino Vamos mostrar aqui, meu cinegrafista A gente sempre gosta de mostrar a gente colocando aqui para a gente poder mostrar a quantidade, né? É sempre bom, é sempre importante a gente fazer dessa forma Os que vão caindo no chão, a gente vai colocando aqui Cristiane, enquanto o pessoal vai fazendo isso, vamos conversar um pouquinho sobre o posto A gente sabe que o Alto Posto Ariquemes tem sempre... Como vocês podem ir mostrando lá, meu cinegrafista? A gente sabe que o Alto Posto Ariquemes tem sempre um combustível de qualidade, um preço especial E as pessoas que vêm aqui para poder comprar o seu combustível Têm a possibilidade dessa promoção, né? Sim, claro E atendimento de primeira Graças a Deus nós estamos com a equipe aqui Nota 10 Os frentistas e as frentistas prontos para atender vocês Chegando, confere água e óleo Lava o vidro do carro Preenche o cupom da promoção Atendimento de primeira E o combustível, você sabe Acabamos de renovar com a Petrobras novamente Combustível então da BR, né? De qualidade A gente percebe a forma que está ficando o posto, né? Está ficando lindo, né? Em reforma, a gente pede até desculpa por alguns contratempos Mas graças a Deus está ficando bonito E daqui uns 30 dias acaba essa reforma Estamos aqui para melhor atendê-lo E a gente tem também ali a conveniência Tem uma barbearia também O pessoal que precisa ir lavar os seus veículos Podem estar vindo aqui para poder fazer a limpeza dos seus veículos Sem a borracharia também, né? Sim, aqui nós temos de tudo Graças a Deus São parceiros nossos Pitstop Barbearia, como você falou E a borracharia Tá certo Vamos mostrar aqui, meu cinegrafista O pessoal já está terminando de colocar os cupons Daqui a pouco a gente vai presentear as mamães aqui do posto Ariquemes também Olha só a quantidade de cupons que tem aqui, ó Que vai ser sorteado Cristiane, antes de a gente fazer o sorteio Vamos ficar aqui mais próximo aqui O próximo sorteio já está confirmado, né? Já está confirmado Hoje nós vamos presentear duas mamães aqui E em agosto vamos presentear dois papais Vamos fazer o sorteio, então? Vamos! Eu vou pedir para as crianças Tem três, vamos escolher só duas Porque já quer dois cupons Nenê, fica ali no meio Tá? Vem cá Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci Micael Vem cá, Micael Fica aqui do lado da Nenê aqui Ó, a gente vai jogar os cupons para cima Aí vocês vão pegar um cupom só, tá? Cada um, pega um, tá? A gente vai jogar para cima e pega um, tá bom? A gente já faz os dois logo de uma vez, tá? Dá uma afastada, meus negrafistas, para o pessoal jogar É, atenção Quando eu contar até três Isso Ó, os nenê, coloca a mão para cima assim, ó Bota a mão para cima assim Bota a mão para cima Isso Cada um pega um, atenção Um, dois, três E já Pega um Pega um, pega um, pega um Aê Traz aqui para o tio Vamos mostrar O pessoal está em casa Tiane, fica aqui do meu lado Está aqui, ó Os dois cupons sorteados Vamos ver É menino ou menina? Um é o menino Ah, agora tem Os dois são meninos Mas aí vão presentear as mamães Com certeza Cavalheiros Exatamente Vamos presentear a mamãe Eu vou Vamos fazer com esse aqui primeiro Fala para a gente primeiro A quantidade de combustível O que foi que ele comprou? Olha, esse aqui comprou Dia nove de março Gasolina comum Abasteceu cem reais Aê Olha, ele vai levar para casa cem reais de combustível O nome dele É Uziel Qual que é o nome? Uziel Nosso cliente aqui Uziel Vem aqui rapidinho Pegar cem reais de gasolina Para a mamãe Alô, Uziel O pessoal do Alto Posto de Quenas Vai entrar em contato com o senhor Para o senhor vir aqui E retirar os seus cem reais de combustível Vamos ver agora O segundo ganhador Fala para a gente O que ele abasteceu E quanto que foi? Olha, dia 14 de março Ele esteve aqui Abasteceu Com certeza Completou o tanque Duzentos e dezoito reais e noventa e oito centais Ah, rapaz Já imaginou? Você vinha aqui no Alto Posto de Quenas Encheu o tanque do seu carro Ele encheu o tanque Duzentos e dezoito reais aqui Com certeza ele encheu o tanque de gasolina E vai levar para casa de volta O mesmo valor abastecido, né? Exatamente Juarez, nosso cliente Corra para o Alto Posto de Quenas E venha pegar os seus Duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos Até os centavos você vai levar para casa Olha só Juarez Pereira Aquino Juarez Pereira Aquino Abasteceu aí no dia catorze do março Duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos E vai levar para casa a mesma quantidade abastecida Deixa eu só tampar o telefone dele aqui, ó Olha, tá aqui Certo? Aqui embaixo aqui, ó Tá a quantidade abastecida Esse é o valor que ele vai levar de volta Tá aqui, minha querida Já liga para lá Vamos fazer o seguinte Tenta ligar para o Juarez Tenta ligar para o Juarez agora Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui agora Enquanto isso, vamos entregar os presentes para as mamães É para os filhinhos que vai Ó, segura os seis dois e dá para a mamãe Isso Aqui, ó Entrega para a mamãe o presente Aê Aqui, ó Vamos fazer aqui também o... Me empresta aqui rapidão Fazer a entrega Depois você a junta Aqui, neném Entrega o presente para a mamãe Aê Parabéns Feliz dia das mães, tá? Que Deus abençoe Feliz dia das mães para você também Seu filho não está aqui, mas Feliz dia das mães, tá? Muito obrigada Feliz dia das mães para você Obrigada, obrigada Tá bom? Ó, Cristiane Será que a gente consegue falar com o seu Juarez? Vamos ligar aqui Vamos ligar para o seu Juarez Bota no Viva Voz aí Não foi possível O seu Juarez, o telefone dele Ele deve estar no sítio Mas vamos falar com o Ziel O Ziel abasteceu aí Cem reais de gasolina E a gente vai tentar entrar em contato com ele aqui Aqui é tudo ao vivo Ó, programa bom é assim É Ao vivo, na hora Vamos falar com o Ziel O nosso cliente Tá chamando aqui Tá chamando Tomar que atende Vai levar um susto É Se tiver Aqui na cidade Já corre aqui para abastecer Tá chamando Ah, tá ocupado É, é, acontece, né? Não tem jeito Mas o pessoal do Alto Poço vai entrar em contato A gente tá fazendo sorteio nesse sábado Um dia antes do Dia das Mães O pessoal provavelmente foi para o sítio E aí a gente não consegue entrar em contato Mas acontece Mas Cristiane Já tá confirmado o próximo sorteio do Alto Poço Ariquemes O sorteio vai ser no Dia dos Pais agora Sim, agora segundo domingo de agosto Nós vamos presentear os papais Não deixe de vir no Alto Poço Ariquemes Quanto mais vezes você abastecer Mais cupons você vai preencher Maior chance de ser o contemplado Já pensou? Ó, o seu Juarez Ele abasteceu R$ 218,98 Ele encheu o tanque do carro Imaginou você fazer a mesma coisa Você vem aqui no Alto Poço Ariquemes Na Avenida Capitão Silvio Saída para Machadinho Enche o tanque do seu carro Vai para o sítio Vai para a chacra Roda na cidade Porque o combustível ele é barato Ele é um combustível de qualidade Você vem, economiza Marca seu cupom certinho Marca ali a quantidade de combustível abastecido E quem sabe você não é sorteado E tem aí o seu combustível O seu carro enchido o tanque novamente De graça com o Alto Poço Ariquemes Isso é bacana demais Claro, porque aí ele pode pegar esses R$ 218,98 E gastar com outra coisa Quer dizer, é uma economia enorme Nesse tempo que nós estamos vivendo Porque o Alto Poço Ariquemes Só pensa no melhor para você Nós estamos aqui para melhor serviço Com melhor atendimento Melhor combustível E agora, com 5 anos já Essa promoção combustível de graça Cristiane, para finalizar Um feliz dia das mães para você também Que Deus abençoe a senhora Abençoe a sua família A gente sabe o quanto que é prazeroso A gente está aqui toda data festiva Fazendo um sorteio desse Eu já estou no meu segundo ou terceiro Eu nem lembro É o terceiro sorteio Que eu já estou participando Junto com eles aqui E é sempre essa festa Sempre essa alegria Parabéns Olha, eu quero agradecer Primeiramente a Deus Pela oportunidade Por cada colaborador nosso aqui Essas mães maravilhosas Que estão aqui conosco Formando essa ótima equipe Do Alto Poço Ariquemes Quero agradecer a você Nosso cliente A você telespectador Aí do Bronca da Pesada Canal 35 Líder de audiência E quero pedir adeus Por cada mãe Hoje, 13 de maio Dia de Nossa Senhora de Fátima Que a mãe de Jesus A nossa mãe Possa proteger cada mãe Em seu lar Intercedendo Para que a gente possa Ser melhor mãe A cada dia E educar os nossos filhos Para Deus Para ser homens e mulheres Que vão contribuir Na sociedade Uma sociedade mais justa Mais fraterna Com menos violência Com menos agressividade É isso que eu desejo A cada mãe Parabéns Parabéns Patrícia Pelo filhão aí A equipe do Canal 35 Sempre agradece Antes de finalizar Vamos mostrar aqui Olha só a quantidade de gente Que está aqui para abastecer O pessoal está fazendo fila Para abastecer Porque o combustível é barato E o pessoal também aproveita Para poder concorrer Ao combustível de graça Vamos conversar aqui Com o pessoal rapidão Qual que é o seu nome? O Willis Vindo economizar Comprando combustível barato? Sim Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar Aí você já aproveita Já pede o cupom Para concorrer ao combustível de graça O próximo sorteio Já está confirmado Vai ser no dia dos pais Beleza A mamãe está em casa? Sim Já presenteou a mamãe? Com certeza Parabéns Qual que é o seu nome? Lucas Lucas, vem economizar o combustível aí? É, ué Tá certo E aí, já vai pegar o seu cupom Para concorrer ao combustível de graça, né? É Tá certo Parabéns A mamãe está em casa? Tá Já presenteou? Já mesmo Tá certo Parabéns Valeu Aqui, o pessoal está aqui também Veio abastecer Vamos conversar aqui com o pessoal Tem um rapaz aqui também Que está trabalhando Vendendo as facas aí Já já eu falo com o senhor, viu? Qual que é o seu nome? Josimar Josimar Esposa? Sim É, presenteou ela já? Ainda não Mas vai ser Vai ser presenteado Deixa eu só virar aqui Para o meu cinegrafista Filmar melhor o senhor Já veio aí economizar Já pegou o seu cupom Para concorrer ao combustível de graça? De vez em quando eu pego Mas raramente É, mas tem que pedir Porque quem sabe aí Já pega aí Já vai lá Pega lá o cupom Já vamos Já passar aqui para ele Já mostrar Tá aqui O seu cupom Pega aí para mim rapidão Olha aí Já marca aí certinho O pessoal aí Você marca o seu nome completo E o pessoal ali Ele vai marcar para você A quantidade de combustível Que você abasteceu certinho Para você concorrer O próximo sorteio Vai ser agora O dia dos pais É, que bom Aí é a vez do senhor agora É, quem sabe De ganhar alguma coisa Estão indo festejar? Não, vamos no centro ali Comprar um bagulho ali Tá, certo Qual que é o nome da esposa? Joyce Joyce, a filha? É É? Quantos meses? Nove Nove meses Nove meses, novinha? É Tá aqui minha filha também é de quatro E essa aqui é sobrinha Tá, certo Parabéns pela família, viu? Valeu Deus abençoe Amém E o senhor, qual que é o seu nome? Canate Canate Diferenciado O senhor não é daqui não, né? Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul O que o senhor está vendendo aí? Faca Vamos mostrar as facas do homem aqui, ó Você vai estar na cidade até quando aí? Até daqui a pouco Olha aí, ó As facas que o homem está vendendo Pessoal, o que quer comprar as suas facas aí? Qual que é o telefone? É 69993-7608-65 Fala devagarzinho 69993-7608-65 Então, faca de qualidade é com quem? Canate Tá, certo Parabéns Bom trabalho pra você, viu? Obrigado Deixa eu atrapalhar ele aqui um pouquinho Ó, ele já vai marcar certinho ali pro senhor, tá? Boa sorte Boa viagem pra vocês Bom trabalho aí Que Deus abençoe vocês Então é isso, ó Vindo aqui no Autoposto Ariquemes Você marca certinho o seu nome, o seu cupom Tá aqui, ó Ele tá marcando aí, ó O cliente marcou aí o seu nome completo Seu telefone E a equipe do Autoposto Ariquemes Marca a quantidade de diesel abastecido Que no caso dele aí Foi 50 reais de gasolina Que a caminheta dele é a gasolina Então venha pro Autoposto Ariquemes Aproveitar e concorra aí Aos prêmios Ao combustível de graça Aqui do Autoposto Ariquemes Música 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 A CIDADE NO BRASIL